certinho Olá gente, olá Silvia, gente estamos aqui mais uma vez nessa série O Caminho do Despertar onde eu trago sempre aqui pessoas tão queridas para compartilhar com vocês como é que foi o caminho do despertar delas e hoje eu estou aqui com essa pessoa tão queridona minha eu amo tanto essa moça que está aqui do meu lado porque ela também foi uma aluna minha uma aluna muito querida que passou por transformações incríveis na vida dela passou por todo aquele processo desde o comecinho do despertar me lembro até hoje da primeira mensagem que ela me escreveu então assim, eu tenho a honra de trazer para vocês a Silvia Abreu essa terpêuta maravilhosa que vai estar contando depois no finalzinho um pouquinho do trabalho dela que também faz parte desse despertar, né Silvia então Silvia, seja muito muito bem-vinda nesse canal bem-vinda Silvia obrigada obrigada Kellen, obrigada prazer estar aqui junto com você onde você está Silvia? onde você está agora? onde você mora? agora eu estou morando em Minas em Munhoz é uma cidadezinha, um pedacinho de Minas Gerais trabalho no centro do lado ah, tá bom, a gente vai falar daqui a pouquinho do seu trabalho que também é um trabalho maravilhoso, né Silvia, eu nunca me esqueço a primeira vez que você me escreveu lembra que você estava passando por um desespero estava passando por tantas uma agonia interior né, você escreveu uma mensagem enorme e aí desde então a gente tem contato você fez o curso Esquema 23 mas me conta você se lembra dessa época? acho que vai fazer quase três anos, né você se lembra de como é que foi toda essa época? como é que foi o comecinho que você estava sentindo? você lembra disso? lembro, lembro sim eu lembro sim, Kellen eu lembro que quando eu estava vou escrever pra você um dia antes eu já tinha perdido assim o prazer de viver, né perdi o prazer de viver estava numa depressão profunda profunda tinha passado por algumas separações e aquilo eu não estava aceitando só que o maior de tudo na verdade é que eu estava em busca minha alma eu estava em busca de algo pra poder ter essa paz né estava em busca disso desde criança até mesmo eu venho buscando conceitos nesse sentido pra poder me trazer a paz interior eu acho que era isso que mais me importava e quando eu me deparei que eu estava perdendo isso de alguma forma aí eu peguei e perdi o prazer de viver e quando eu olhei que estava no fundo do osso eu falei agora agora já não tem mais sentido nada pra mim né eu estava totalmente desapegada com tudo já naquele momento mas mais ainda é pra minha vida, né então aí minha mãe tinha mandado eu lembro até hoje minha mãe mandou um vídeo do youtuber da Kelly aí eu olhei assim e falei filha, olha aí minha mãe não sabia não tinha noção do que estava acontecendo comigo ninguém sabia só era eu mesma já fazia três dias que não me alimentava não tomava banho não dormia direito e ali eu já queria perder a vida mesmo né entregar a minha vida aí quando eu assisti o seu vídeo foi até naquela época que você falava que a vida é fácil pra fluir que a vida é fácil né e era até a época do marketing marca muito nível eu falei assim por que eu também não posso viver assim né e eu também tinha recebido uma mensagem de uma mulher bem uma amiga minha mesmo né de um tempo atrás e bem no momento que eu ia praticar mesmo o suicídio aí chegou eu falei assim vou olhar o celular pela última vez porque tinha várias mensagens naquele dia né e quando eu olhei uma mensagem tinha uma mensagem falando assim Deus ainda te ama aí eu peguei aquele momento eu caí em prantos né e logo em seguida eu pensei o vídeo eu falei opa eu também posso por que não né e ali foi vendo outros vídeos foi outros vídeos só sei que aquela mesma noite eu tomei meu banho adormeci no outro dia já escrevi né pra você pra Carrie pedindo ajuda que eu falei assim eu preciso que essa mulher me ajuda eu até me arrepio eu até me arrepio porque eu lembro dessa mensagem e nas suas palavras eu sentia tanta dor era um desespero tão grande então assim nossa eu sinto eu fico toda arrepiada porque você faltou pouco pra você desistir da vida né faltou pouquíssimo pouquíssimo mesmo minha filha foi dormir e aquela voz falava não ninguém mais precisa de você aqui né então põe sua filha pra dormir tem quem cuida dela tem quem ama ela você não vai fazer falta desse desse mundo né minha filha tinha apenas sete pra oito anos hoje ela tá com dez anos e e aquela agonia foi dentro de mim foi tomando conta de mim de um jeito que não via sentido mesmo pra nada né não sentia valorizado não sentia amado não sentia né não tinha prazer nenhum mesmo perdeu o sentido perdeu o sentido só que quando conheci Karen Canedo e aí eu fui fazendo que ela me respondeu e eu fui olhar assim e falei poxa a minha essência né minha essência tá sufocada minha alma tá sufocada então aí nada disso pra mim que tá fora eu tenho necessidade é eu que tenho que aprender a me amar né foi a hora que eu fui fazer praticando os exercícios as orientações que a Karen começou a colocar pra gente lá no curso e aí foi começando a ter cor a minha vida começou a voltar a ter cor onde eu enxergava preto e branco começou a ficar verde colorido é onde meus ouvidos não escutavam a voz dos passarinhos comecei a escutar tudo me trouxe pra um momento presente e aí eu vim entender que naquele momento naquele momento no aqui e agora não acontecia nada não estava acontecendo absolutamente nada os outros é o outro e eu era eu né aí eu vim entender onde eu fui me responsabilizar né por tudo e a minha vida chegou naquele ponto né eu fui começar a ter a gratidão pras pessoas que passaram a minha vida não estava mais culpando o outro porque foi eu que tomei aquela decisão foi eu que fiz aquela escolha quando eu vim entender que foi eu que fiz aquela escolha as coisas começaram a mudar eu comecei a ter a paz ter tranquilidade né ter uma a minha visão abriu assim de um jeito que aí eu não permitia mais que nada lá fora viesse me atingir ah então essa essa foi na verdade uma verdade foi uma verdade que você viu que tudo que acontecia lá fora na verdade foi tudo escolha sua né acho que foi acho que o primeiro baque porque quando a gente faz o curso esquema de 23 a gente vê que o que está lá fora é simplesmente o reflexo do nosso interior então foi isso que aconteceu com você não foi? que você viu que era a sua escolha né é sempre a nossa escolha né nós temos o nosso livre-arbítrio sempre né a gente quando a gente aprende a se responsabilizar né pelas escolhas que fizemos então né e tudo tem que ser da maneira que é muita então eu entendo hoje também que aquilo foi preciso né pra poder hoje eu despertar um pouco mais cada dia mais foi necessário então tem situações tudo é válido né tudo é válido e aí você você viu essa essa verdade na sua vida né de que os outros não são culpados pela nossa miséria que nós somos realmente as pessoas responsáveis despertar tem a ver com responsabilidade né né Silvia você viu você viu essa responsabilidade aí assim abriu seus olhos eu acho que você começou a ver a vida de uma forma diferente qual foi aquela primeira verdade que você viu com o despertar que você falou nossa olha o que eu acreditava né olha olha só essa ilusão toda qual foi o que foi que você viu quando você despertou desde criança né eu vinha em busca que eu queria eu queria entender quem era Deus né como que era Deus então né passava por conflitos quando eu era criança com família meu pai era alcoólatra então eu queria essa busca exceçante né pra ver o que que eu podia ajudar meus pais minha família que eu queria Deus né então eu ia buscar em religiões um Deus para que ajudasse minha família né e eu ia criar uma paz que eu queria dentro de mim já venho buscando desde criança então passei por várias crenças religiosas né várias para poder em busca disso né e quando eu respeito até então né minha família são eu admiro muito a crença deles respeito cada um deles tudo é válido né mas quando eu me deparei né quando eu me despertei e eu vi que tudo aquilo né pra mim já não fazia sentido aí foi a hora que como se fosse teve um bloqueio nada que viesse lá fora me convencia mais porque eu comecei a entender que era homens né os seres humanos né que que tinha aquele conhecimento aquele entendimento então eu respeitei foi assim esse é o entendimento deles né mas o meu é muito além desse não aceito mais viver no Matrix porque algo não fazia sentido pra mim é como se fosse como mentira da minha alma né e aí eu peguei larguei vários estudos larguei várias né maneiras de doutrinas mesmo de seguimentos doutrinas porque eu só via julgamentos via cobranças e eu queria ser livre né na verdade você você se livrou na verdade de crenças religiosas você percebeu que crenças religiosas que doutrinas tudo isso acaba colocando você dentro de uma prisão foi isso que você percebeu com despertar que Deus não tem nada a ver com prisão sim não não aí quando eu vim entender como que era Deus né que Deus estava dentro de mim que tudo era Deus comecei a ver Deus em tudo aí mudou meu olhar e minha aceitação né e o grande respeito que eu até tenho por todas mas não entra mais dentro do meu coração então foi um grande despertar para mim né eu sou grata grata muito grata porque de cada uma a gente né de cada processo que a gente passa a gente aprende os conceitos né como que era e eu vejo hoje que eu sou totalmente diferente tenho amor por todas não tenho esse julgamento né respeito todas né as definições são ruins não não é tudo eu abraço hoje eu abraço todos eles mas não faço parte então a gente pode dizer que o despertar ele fez a semente da compaixão crescer dentro do seu coração quer dizer todos nós somos iguais todas as religiões são boas né todos nós somos valiosos e amados independente de raças de religião e tudo isso você viu quando você despertou quando você começou a entrar por esse processo né é que eu tinha um grande medo de todas as religiões que eu passava desde criança eu tinha um grande medo de Deus quando eu ouvia falar de Deus eu falava meu Deus temos que temer Deus eu tinha um grande medo que tudo era tudo poderia estar pecando né então esse era um grande medo que eu tinha que poderia acontecer algo com a minha família se eu não andasse certo então quando eu vim entender que Deus é tão grande tão amoroso né que ele a imensidão dele não tem como medir né esse grande amor do nosso criador que Deus fez aí quando eu vim entender que ele podia estar dentro da gente por todo momento né que todos nós somos um aí eu peguei e já então e aí você você entendeu que quando a gente aprende que temos que temer a Deus é como falar assim eu tenho que temer a mim mesmo não é exatamente e é por isso que todo mundo vive no sofrimento porque eu tenho que temer a Deus então se eu sou um fractal de Deus então eu tenho que temer a mim o tempo todo eu tenho que tenho que temer a minha existência o tempo todo não é é uma coisa que não faz sentido não é não faz sentido é mais ou menos isso mesmo né então quando a gente se liberta disso né a gente consegue enxergar isso então aí a gente vai tirando essas casquinhas aí né com as palavras a cruz de trás das costas né a gente fica mais leve né opa esse aqui já não é meu é a gente às vezes carrega uma cruz que não é nossa mas porque aprendemos dessa maneira e eu acho assim porque eu sou muito grata pelo caminho que eu que eu percorri da com a igreja evangélica eu sou muito grata porque quer queira ou quer não eu estava sempre envolvida com o mundo espiritual e dessa maneira eu também aprendi um pouquinho mais que não somos isso nós temos algo mais né temos um mundo espiritual com a gente então assim eu sou muito grata por todo o ensinamento mas chegou a um ponto que eu falei assim ok daqui eu não consigo aprender mais se eu continuar aqui então eu tenho que continuar a minha jornada então foi quando eu deixei o meu caminho evangélico né pra trás continuei minha jornada mas assim com muita gratidão de tudo que eu aprendi com muita gratidão de tudo que eu ouvi porque hoje eu sei o que é ilusão e o que é realidade hoje eu sei que faltam muitas informações que não passam pra gente né e que na verdade toda informação já tá dentro de nós a gente só precisa se relembrar quem somos que somos realmente o fractal de Deus que é puro amor né então tudo que coloca medo tudo que coloca pra gente pressão regra manipulação isso não tem nada a ver com Deus Deus é liberdade é amor é paz e harmonia não foi assim que você você também viu isso né exatamente quando eu me senti nesse momento aí eu falei agora eu sei quem é Deus quando você se conhece você conhece a Deus é exatamente é desse jeito mesmo então então esse acho que foi quando você despertou quando você começou por esse processo acho que foi o primeiro baque que você teve foi crenças religiosas que você percebeu que se você não mudasse se você não eletasse essas crenças e reaprendesse do zero você não conseguiria sair do lugar né então as crenças religiosas eu acho que foi algo muito forte pra você que era uma era algo que te acompanhava que você carregava aqui nas costas né desde a infância desde a infância e o mais que engraçado né que eu buscava isso pros outros né pra minha família pra libertar minha família né eu venho buscava isso você queria ajudá-los é nesse sentido e hoje eu vejo que não tinha sentido nenhum é mas na verdade você sempre queria estar no caminho espiritual na verdade a espiritualidade não tem nada a ver com religião mas a gente sempre pensa que pra sermos espirituais precisamos de uma igreja uma religião uma crença e isso não tem nada a ver né porque nós somos a própria espiritualidade temos que simplesmente conhecermos a nós mesmos porque é como aquela frase diz né conhece-te a ti mesmo e você conhecerá todo o universo né você conhecerá Deus quando você se conhecer então não precisamos de religião pra isso e Silvia aí tá aí você se deparou com essa verdade o que mais começou a mudar na sua vida nesse processo de despertar me conta uma coisa você mudou ali a forma de pensar as pessoas se afastaram de você hum sim eu mesma já tava me sentindo assim como eu tava morando na época morava de caseira no sítio então e eu fiquei praticamente bem isoladinha ali quietinha porque eu já tinha essa necessidade né de me isolar mas até mesmo por causa do processo já depressivo que você quer ficar sozinha você não quer muito envolvimento com ninguém e foi nesse momento que quando eu despertei que aí eu não via mais ninguém mesmo né mas eu não sentia solidão não me sentia sozinha porque eu eu entendi que que minha essência bastava então quanto mais eu me isolava eu me ficava comigo mesmo né não dava ouvido pra outras pessoas não tinha vontade de mexer com rede social eu comecei a procurar me entender melhor então quando foi voltando pra dentro de mim aí pessoas sumiram mesmo desde a minha vida eu acho que essa aí tá ficando louca pois é mas eu lembro disso porque as pessoas automaticamente se afastam é impressionante você não recebe mensagens né uma ou outra uma ou outra ela aparece assim e aí você vê que você faz diferente não faz diferença na vida daquela pessoa que eu não via e aí naquele momento pronto acabou não é aquela mais aquela ligação aquele movimento de muita gente tá sempre junto né você percebeu você percebeu que a sua energia começou a mudar né você começou a subir na verdade a sua frequência e as pessoas que não acompanham vocês acabam desencontrando né algumas pessoas somem outras novas aparecem né isso faz parte é que tem gente que sofre muito quando as pessoas se afastam mas isso é um processo do despertar porque nós começamos a mudar a nossa frequência nós começamos a elevar e as pessoas que não acompanham a frequência acaba acaba se desencontrando da gente né e a gente precisa ser grato né quando isso acontece porque outras pessoas novas vêm que estão na mesma frequência que nós né que estão ressoando igualzinho a gente vai aprendendo né conheci muitas pessoas maravilhosas mesmo assim a distância né de outros países sim é que não existe distância né olha aqui eu tô na Suíça você tá no Brasil e a gente tem esse carinho esse amor uma pela outra né a gente ia ficar batendo na família né e aí vamos lá religião as pessoas se afastaram o que mais que mudou na sua vida nesse processo nesses quase três anos de processo o que vem mudando na sua vida que você fala uau olha a minha vida hoje é foi a coragem né quando eu fui ver que eu tinha capacidade de sair de um de uma posição tá em outra aí virou a chavinha aí foi né passei por muitos processos ainda dolorosos difícil né desse meio termo ainda mas eu sempre acreditei que eu poderia fazer algo diferente para as pessoas né para ajudar o outro próximo então aquilo foi crescendo dentro de mim né fui me especializando no caso hoje como eu sou terapeuta na época eu era trabalhei já como técnico de enfermagem no hospital mas na época quando eu conheci Karen Canedo eu estava trabalhando de caseira numa chácara né estava isolando queria ficar quietinha né onde também foi o momento meu despertar né foi preciso e hoje eu trabalho para mim mesma né tenho meus pacientes na qual tento colaborar com vendo um resultado na vida deles e onde eu fico onde meu coração enche muito de alegria né ver que você faz aquilo que você ama eu lembro quando você falou para mim logo você vai encontrar algo que faça seu coração né pulsar amar e ainda eu estou nesse processo cada vez mais né abrindo esse leque nesse ramo das terapias e eu estou muito feliz muito grata mesmo a Deus porque eu tive uma coragem de mudar quando eu mudei da chácara lá fiquei com meus pais depois eu vim para essa cidade que socorro né onde eu vim sem condição nenhuma eu aluguei um apartamento peguei minhas filhas minha netinha que agora é sua avó tinha uma netinha de um aninho e eu tive coragem e as pessoas falavam mas como você vai ter essa coragem né sendo que você não tem nem certeza que vai dar certo e durante sete meses eu fiquei morando nesse apartamento onde graças a Deus né consegui manter ali as despesas né com a família eu, minhas filhas minha netinha aí chegou um momento agora que eu estou morando agora num sítio né em uma cidade perto também e só é você vê tudo que é benção né por mérito você está sentindo mais paz agora está sentindo paz muita paz muita paz muita paz né nesse quando a gente está em busca para despertar assim tem hora que a gente dá uma escorregada a gente sente aquela dificuldade mas depois seu coração fala né para você se alinha de novo mas na verdade você está viva você veio aqui para viver se aventurar e nessas aventuras a gente cai a gente levanta cai de novo e levanta não é só que por mais que a gente dê as nossas derrapadas o importante quando a gente desperta é a gente saber levantar rapidinho é a gente ter a paz e saber que somos capazes de conseguir caminhar de não ficar parado no lugar e nos enfermos caímos na depressão de novo né quando a gente está desperto a gente cai sim muitas vezes mas a gente levanta rapidinho a gente ergue a cabeça e fala vamos embora porque agora tem que acontecer alguma coisa né exatamente e o legal de tudo isso é que nesse processo tudo quando eu olho onde eu cheguei onde eu estou a minha família aí quando eu vejo quando eu despertei eu falo nossa não sou apegada com nada não tenho apego com nada né nada me me prende eu falo que sou um ser livre até falo isso com meu companheiro eu falo eu sou um ser livre né que eu sou totalmente desapegada né quando às vezes eu quero algo mais assim eu falo opa isso aqui vai trazer alegria para a minha alma então não me faz sentido é impressionante então é o desapego é um dos primeiros sintomas na verdade o primeiro sintoma do despertar é a compaixão né aí o da compaixão começa a vir o desapego porque aí você você é livre né você sabe que você é livre então o desapego é uma das partes um dos temas mais complicados para as pessoas que estão nesse processo se desapegar do material da família de situações né é muito complicado mas você você está conseguindo passar por isso de uma forma assim como uma profissional né mas Silvia como é que ficou a parte da sua alimentação porque você chegou a comentar que sua alimentação também mudou né quando você despertou mudou mudou nossa mudou bastante assim porque eu lembro que eu comia carne né carne animal mesmo em geral toda vez que eu comia mesmo quando eu despertei assim quando eu comia eu sentia aquela depressão vindo era impressionante uma tristeza que vinha assim dentro de mim aí foi a hora que eu estava já me conhecendo eu falei opa já sei realmente meu corpo já não quer né eu comecei a aprender a escutar meu corpo nesse sentido aí eu pegava e deixava então quando eu comia às vezes só comia arroz e feijão só tinha aquele dia arroz e feijão eu estava feliz saciava minha fome né saciava minha fome e estava feliz na vida então toda vez que eu comia só um pedacinho de carne mesmo podia estar em algum lugar algum ambiente comia só um pedacinho de carne pronto é como se não fazia digestão direito não batia mais não batia mais não batia mais aí eu pegava e falei não posso mais então é porque a sua energia você voou tanto a sua energia que toda vez que você comia carne baixava a energia e você sentia né então é isso que acontece também quando a gente desperta mudança na alimentação também é algo que faz parte desse processo e você comentou eu lembro que logo no comecinho você comentou comigo que já tinha mudado alguns hábitos e costumes alimentares alimentares né a minha filha de 10 anos mesmo já nasceu assim desde criancinha minha filha mais nova que morava mais ela comigo né não aceita carne não aceita assim é muito raro quando ela vai em algum lugar que ela quer comer carne é muito difícil então em casa mesmo quando entra assim é porque o meu companheiro quer minha outra filha mais velha quer mas eu mesmo não consigo muito raro eu comer comer um ovo muito difícil quando eu tô com muita vontade eu vou e como um ovo mas é muito raro muito raro agora os animais em si não desce mais não desce mais tem mais a compaixão por eles tem a compaixão por eles assim do tamanho é muito gigante eu sei que sou eu né é o seu irmãozinho isso é muito lindo você você tem alguma coisa assim que você voltaria e faria diferente no seu processo do despertar ou você é aquela pessoa totalmente grata por cada processo por mais que tenha sido doloroso você faria tudo de novo sou grata viu sou muito grata mesmo por todas quando foi logo no começo né que teve essa a parte de me responsabilizar que aí eu fui entender até hoje todos os caminhos que eu tomo hoje eu já me responsabilizo já tá encravado aqui dentro né quando eu vejo que eu tô tomando alguns caminhos algumas decisões eu já falei opa esse aqui já já vou ter que já me responsabilizar então eu já sou muito 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 grata que se fosse preciso passaria de novo porque foi um salto muito lindo pra mim né eu não tinha dúvida de que você ia conseguir passar por esse processo assim porque você sempre foi uma aluna muito disciplinada eu lembro que você fazia o curso direitinho você imprimia tudo e você me perguntava então assim pessoas assim como você que faz o curso direitinho que se empenham nos exercícios diários são pessoas que vão passar na verdade por todos os processos sim mas de uma forma mais leve né a gente nunca a gente nunca diz que o despertar é algo fácil nunca falei isso né Silvia que o despertar é fácil mas assim acaba sendo quando você é mais consciente das coisas o despertar acaba sendo mais leve não é mais leve porque você compreende ele né é verdade é bem isso mesmo porque quando você passa quando você vê algum processo algum desafio que se aproxima você já sabe que né que você tem capacidade é que você tem capacidade né de de passar superar né não é que nem antigamente antes de despertar que era um poço sem fundo não você sempre vê uma luz no fim do túnel agora né você sabe que amanhã vai ter uma solução e é confiar né a confiança entra né uma confiança assim que que você não deixa ninguém tirar essa confiança sua né você sabe que algo melhor está por vir sempre né o que que você tem pra falar pra alguma pessoa que está vendo agora esse vídeo e que está passando pelo processo de despertar e está muito doloroso tem às vezes vontade de parar com tudo porque está se sentindo totalmente perdida está se sentindo só né as pessoas não estão compreendendo o que que você teria pra falar com a sua experiência pra essa pessoa que está sofrendo agora com despertar o que eu tenho a dizer é que falo não pare vai em busca assim porque tua alma se você não escutar ela a tua essência aí você vai sofrer muito mais porque né ela grita ela chora ela pede então escuta ela realmente né vira tudo um caos não é nada fácil mesmo mas quando você consegue se identificar com ela né dar ouvido pra ela pra sua essência aí as coisas começam a fluir que você consegue ter essa força você consegue ter essa paz né que lá dentro você vai sempre vai quantas vezes tá tudo caos lá fora mas lá dentro vai falar não tá tudo bem tá tudo bem e aí isso te conforta né mas não desiste não desiste porque vale a pena é pior o sofrimento é pior quando você não quer dar ouvido isso é por experiência própria quando você escuta sua alma e você não quer dar ouvido pra ela ela faz mais barulho ainda aí vem o caos aí você vê o caos de verdade né então as pessoas hoje né vê que tá um caos né tanto lá fora como dentro então continue em busca do alinhamento né busca da sua essência deixa deixa você saber quem você realmente é quem você veio fazer aqui pra onde você vai né como a Carol mesmo ensina né tô amando o livro quase terminando o livro da Carol ah verdade Silvia nossa depois você precisa colocar que livro maravilhoso maravilhoso então né mesmo conhecendo sempre a gente se vendo aqui nos vídeos tudo mas é uma autoajuda assim maravilhosa então a criança interior ela berra mesmo né ela se terminia depois você precisa me contar o que você achou do livro tudo que eu tenho curiosidade pra saber ai que bom não é ajuda muito as pessoas nesse sentido também despertável essa coragem a descrição pra você esse livro que a Silvia tá falando tá aqui na descrição é o meu primeiro livro da trilogia do despertar então chama escolhas da criança interior é esse livro que ela tá lendo né Silvia e a descrição tá aqui na descrição o link pra você também adquirir o livro tá se você tiver vontade de saber como programar primeiro pra depois despertar né você vai encontrar muitos exercícios bons nesse livro né Silvia maravilhoso maravilhoso então é hora que você consegue até entender mais também né pra complementar que esse caos que tá tendo é justamente a sua criança interior que tá querendo né o seu amor a sua atenção a sua proteção né e olhar pra ela com muito amor e carinho e falar tá tudo bem né tá tudo bem é dessa forma que a gente a gente vai aprendendo né quem a alma pede então só escutar ela que se não escutar ela aí o negócio fica mais apertado né as coisas que dá né o que tá lá fora sabemos que tá tudo tão difícil lá fora mas quando a gente consegue se encontrar dentro da gente e saber que tá tudo bem então lá fora não importa né verdade não desista não desista vai em busca mesmo vai em busca porque sempre vai ficar aquele ponto de interrogação já estou no caminho certo né o caminho certo é você mesmo ou a pessoa fala ou a pessoa fala nossa depois que eu despertei minha vida virou um caos ficou tudo mais difícil né eu tô sofrendo mais então assim as palavras da Silvia né vale a pena não é Silvia vale a pena continuar no caminho vale a pena não desistir porque a vida realmente muda ela se transforma hoje quando eu conheci a Silvia ela realmente morava em uma chácara era uma caseira né de um sítio não tinha trabalho tava ali passando por muita dificuldade e hoje ela é uma terapeuta gente ela trabalha com com ozonioterapia tá ajudando as pessoas com essa terapia então assim eu vou deixar aqui ó não sei se vocês conseguem ver mas o Instagram dela tá aqui embaixo vocês vão poder também na descrição ver o como você pode contactar a Silvia ela tá lá em Minas Gerais então ela vai ajudar todas as pessoas que estiverem ali na região não sei se ela vai pra mais longe mas quem sabe né se for pra um grupo de pessoas vale a pena né Silvia ou dar uma palestra né então se você quiser saber um pouquinho mais sobre ozonioterapia procura a Silvia segue ela lá no Instagram porque ela tá sempre postando alguma coisa sobre a terapia que ela faz né eu acho super interessante as coisas que ela posta eu sigo ela então é você tá feliz né Silvia fazendo esse trabalho tô tô muito feliz você vê bastante resultado né é quando eu comecei a ligar que tinha a natureza na nossa atmosfera tinha camadas de ozônio que seria benefício aí eu peguei e fui me aprofundar fui fazer especialização pra poder estar colaborando aqui no né no físico aqui das pessoas ai que bom que bom eu fico muito feliz de você ter encontrado na verdade um caminho onde você tenha prazer com o seu trabalho porque isso é o mais importante sim sim o que mais simples seja né quando a gente se identifica é prazeroso né sim isso faz parte do amor próprio né fazer somente aquilo que nos dá prazer Silvia eu fiquei muito feliz muito mesmo de você ter separado esse tempo pra gente aqui pra gente poder juntas né nos unirmos e passar essa mensagem pras pessoas que tão passando por esse processo porque a partir de agora muitas pessoas vão estar entrando nesse processo pessoas que tem a história muito parecida com a sua né de muitas crenças religiosas também que o seu caso pegou muito na crença religiosa e eu acho que muitas pessoas vão estar passando por isso agora nessa nova fase que estamos entrando então assim eu te agradeço muito viu por esse coração lindo que você tem por essa vontade de ajudar o próximo obrigada pelo seu carinho eu sinto eu recebo tudo aqui ó no meu coração eu também vontade de dar um abração mas uma parte aqui que é mais importante é que quando você consegue despertar assim você abre um pouco né despertar você não permite que ninguém mais escolha o seu caminho sua vida né isso foi forte pra mim que aí tem pessoas que eu já escutei pessoas falam nossa você parece a menina berrenta eu falo não eu sou livre eu sou livre essa é minha escolha e ponto final tá tudo bem é rebeldia de despertos é como se fosse a rebelde despertar é que você escolhe o seu caminho você sabe o que é melhor pra você a essência sabe o que é melhor pra você então você não escuta mais ninguém porque você acaba se desligando da matrix né das regras de obrigações você simplesmente se torna uma rebelde pra todo mundo mas pros despertos nós somos livres você não acredita né isso é muito muito bom mesmo então eu acho que a gente passou uma mensagem a gente passou uma mensagem né pras pessoas eu só tenho gratidão também a você pela sua vida pela sua família que você continue nesse caminho de luz de paz de harmonia continue seguindo a voz do seu coração que é a voz da sua alma né e você sabe que estamos aqui unidas pelo amor não importa a distância mas estaremos sempre unidas e vamos juntas fazendo esse trabalho de espalhar mensagem de amor de harmonia e de paz né vamos despertar vamos inspirar o pessoal e despertar então um beijo grande minha querida obrigado a todos vocês que vão assistir aqui essa série continue não deixe de compartilhar com quem está passando também por esse por esse caminho não deixe de curtir deixa aqui o comentário ah então tá então Silvia um beijo pra você viu tchau minha querida tchau então não esqueça de deixar aqui a sua curtida porque isso ajuda a gente né o Youtube vai perceber que você está assistindo que você está gostando e vai começar a compartilhar e essas mensagens precisam ser compartilhadas né tem muita pessoas aí passando por esse caminho não estão sabendo como lidar com despertar estão se sentindo só estão sofrendo interiormente então é muito bom a gente poder mostrar pra essas pessoas que elas não estão sós né que elas têm sim pessoas como elas passando por esse processo e que todos estão conseguindo todos estão encontrando essa força interior e mais uma vez vale a pena a gente continuar nesse caminho e as pessoas que continuarem firme no despertar não vão sofrer com todo esse caos que está sendo mostrado lá fora vamos passar com mais leveza enxergando toda essa situação com outros olhos então muito obrigada pela sua curtida se você ainda não é inscrito no canal se inscreve pra você não perder as novidades e eu vou ficar muito feliz com o seu comentário com as suas experiências quem sabe você também não será uma pessoa que estará aqui comigo em uma dessas lives pra poder inspirar outras pessoas gratidão pela sua vida gratidão pela sua presença aqui um abraço e um beijo no coração tchau gente tchau